Mas eu quero trazer aqui, claro, antes o bom dia aqui do Augusto. Augusto, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação enorme. Há seis dias, cinco ou seis dias da eleição, ainda tem muita dúvida na cabeça do eleitor? Tem muita. Muita. E de coisas assim, às vezes coisas muito simples que muitas vezes passamos a eleição todinha falando. Mas parece que o eleitor deixa para perceber mesmo ali no finzinho, na última semana. Então vamos lá. Ouvinte aqui quer saber. Vamos lá trazer. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Marcos. Marcos, eu queria saber se pode levar uma colinha já de casa? Porque são muitos candidatos e enrola demais. A gente vai ficar se perdendo na história aí, porque são muitos. Aí minha irmã não está sabendo. Ela já está quase louca, porque disse que não está querendo votar, porque disse que não vai saber, porque não vai saber votar, porque é muitos e ela não vai se enrolar nos números, como é por onde começa e por onde termina. Aí é aquela loucura. se a gente pode levar a colinha. Vamos descomplicar isso agora, hein, Augusto? E aí? Pode levar a colinha normalmente, viu? Só não pode ficar lá na escola mostrando sua colinha para os outros que estão lá na fila. Mas pode levar sua colinha consigo lá na hora da sessão. Apresenta sua documentação. Entrou na urna, tira a colinha e coloca lá. Esse ano são cinco votos, né? De fato, são muitos votos. O primeiro voto é para deputado federal, que são quatro números. Anota aí, pessoal. A ordem de votação. A ordem de votação. Deputado federal, quatro números. Deputado estadual, depois... Cinco números. Você coloca os quatro números de federal, confirma. Depois deputado estadual, cinco números, confirma. Senador, três números, confirma. Governador, dois números, confirma. E presidente da república, dois números, confirma. E aí, Marcos, além disso, mais uma vez, reforço. Pode levar sua colinha tranquilamente, não tem nenhum problema. Mais uma vez, eu reforço a questão do título ou do e-título. Muita gente está com dúvida com relação a isso. O e-título é um aplicativo do título eleitoral que você pode, do seu celular, ir na loja de aplicativo do seu celular e baixar o e-título na palma da sua mão e levar o seu título dentro do seu celular. E aí, muita gente está se questionando. Ah, mas eu não posso levar celular no dia da votação. Como eu vou levar o e-título? Não. Na verdade, é uma confusão quanto a isso. Você pode levar o celular normalmente para a sua sessão eleitoral, o que você não pode é entrar na urna com o celular. Mas aí você leva o celular, o e-título baixado no celular, mostra ao mesário o seu título de eleitor e, em seguida, deixa o seu celular lá na mesa e vai para a urna. O que não pode é entrar na urna com o celular. Você pode entrar no local de votação. Pode entrar no local de votação com o celular. Mas não pode ir para a urna com o celular, né? Isso, exatamente. Exatamente. E aí, Marcos, eu quero até também... Tem o TSE, veja só que coisa. Criou um número de WhatsApp, um número de WhatsApp oficial, para tirar dúvidas, para facilitar. Às vezes, a pessoa, por exemplo, tem dúvida se o local de votação dela permanece o mesmo, ela pode ir lá nesse WhatsApp do TSE e fazer esse questionamento. É um sistema, é um robô, é uma inteligência artificial, mas ela é muito dinâmica, então a informação você coloca lá e já vai aparecer os dados. Então, não sei se você tem um número aí, Marcos, ou se já passou, mas só para quem está em casa que nos ouve, o número é DDD-61-9637-1078. DDD-61-9637-1078. WhatsApp da Justiça Eleitoral. WhatsApp oficial do Tribunal Superior Eleitoral. E lá você pode, não só, por exemplo, pesquisar o seu local de votação, mas você pode também emitir certidões, tirar dúvidas sobre outras questões que você esteja. É muito dinâmico essa inteligência artificial. Tem mais perguntas. Doutor Augusto, eu posso ir com o boné, com o número do meu candidato, votar? Tranquilamente. É o que a gente chama de manifestação espontânea e silenciosa. O eleitor, mesmo no domingo, dia 2, dia da votação, ele pode sair de casa com um boné, com uma bandeira, com uma camiseta, com um adesivo, com o que ele quiser do candidato da preferência dele. Se ele quiser ir votar todo enfeitado, ele pode votar todo enfeitado. Ninguém vai poder impedi-lo disso. Agora, o nome já sugere, a manifestação é silenciosa. Não pode ele aglomerar com aqueles itens, com aquelas coisas. Não pode ele estar pedindo voto a ninguém. Isso aí não pode. Agora, a manifestação silenciosa. Ah, eu posso também fazer isso na minha rede social, mesmo no domingo, pode. Se você quiser utilizar seu Instagram, seu Facebook, seu WhatsApp, para demonstrar sua preferência, mesmo no dia da eleição, não tem nenhum problema. O que você não pode, reforço, é pedir voto. Tem mais perguntas. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber por que minha mãe não votou na outra eleição, devido à pandemia. Eu não levei minha mãe com medo dela pegar a Covid e não justifiquei, não justificou a ausência do voto. Ela pode votar nessa eleição e também minha mãe já tem mais de 70 anos. E aí, Augusto? Pode votar. Eu ia responder, iniciar respondendo. Vai depender da idade da mãe dela, não é? Como a mãe dela tem mais de 70 anos, aqueles eleitores com mais de 70 anos têm a votação facultativa. Eles vão votar se quiserem. Como ela já, se ela já tinha mais do que isso na última eleição, então não tem nenhum problema, né? Ela está aqui, porque o voto dela é facultativo e pode votar normalmente. Só aproveitando essa pergunta da ouvinte aí, que é uma dúvida bastante curiosa. Então, no caso, quem tem mais de 70, por exemplo, eu tenho mais de 70, não tenho mais de 70, mas digamos que eu tenho mais de 70 anos. Eu não votei nessa eleição, não vou votar. Na próxima eleição, eu não justifiquei. Então, eu não preciso justificar? Você pode votar normalmente. No caso, o idoso não precisa justificar? Não, porque nós temos no Brasil algumas pessoas, em regra o voto é obrigatório, né? Mas nós temos algumas pessoas para quem o voto é facultativo. Quem são aquelas pessoas? São aquelas pessoas maiores de 16 e menores de 18, o voto é facultativo. Os analfabetos, o voto é facultativo. E os maiores de 70 anos, o voto é facultativo. Então, essas pessoas, mesmo que em uma determinada eleição, elas não compareçam para votar, independentemente de justificativa, como não era obrigatório que ela comparecesse, ela não precisaria apresentar a justificativa pelo não comparecimento. Vivendo e aprendendo, né? Tem mais perguntas aqui. Minha filha vai votar pela primeira vez, só que não recebeu o título. Como é que faz? Pelo aplicativo, pode fazer? Ela vai justamente entrar na loja de aplicativos do celular dela e tentar baixar o e-título, né? Eu não sei por qual razão ela não recebeu o título, né? Tem que verificar se ela está mesmo inscrita como eleitora, né? Mas aí ela vai entrar na loja de aplicativos do celular dela e colocar lá e-título ou título de eleitor digital, algo assim, e vai aparecer o título dela para ela baixar. Agora, eu só tenho uma dúvida, Marcos, nesse momento o seguinte, se para você ativar o e-título no seu celular, talvez ela precise do título original mesmo. Ela pode ir ao cartório eleitoral? Pode, eu oriento que ela procure o quanto antes o cartório eleitoral para checar essa situação. Porque se tiver inscrito, ela tem que receber o título, né? Exato, exatamente. Posso levar minha filha para votar? Ela tem seis anos. Porque às vezes pode levar a filha na hora da votação, né? Isso. Essa pergunta é muito boa, Marcos, porque inclusive é a dúvida de muita gente. Veja só, em regra, nós só temos, de acordo com a lei, uma situação na qual é permitida você levar uma outra pessoa para dentro da urna. Que é aquelas pessoas portadoras de alguma deficiência ou de mobilidade reduzida. Então, por exemplo, o que é mobilidade reduzida? Você não mexe um braço, né? Você tem dificuldade para mexer o braço ou para colocar o número lá na urna. Ou você possui alguma deficiência. Então, a lei assegura a essas pessoas que elas entrem na urna, no local de votação, com alguma pessoa acompanhando. E essa pessoa vai votar por ela. A lei permite isso. Independentemente de idade. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto. Essas pessoas, que elas saibam, né? Os portadores de deficiência ou de mobilidade reduzida. Elas têm assegurado esse direito. Não existe uma previsão legal acerca da, como se chama, da autorização para que uma pessoa leve uma criança para dentro da urna. Agora, em muitos casos, se utiliza o quê? Do bom senso. É uma criancinha, não fica sem a mãe ou sem um pai. Ela não vai ter o objetivo de influenciar o voto do eleitor. Então, geralmente, não se cria obstáculo, não. Tem várias perguntas aqui nessa questão de acompanhar. Vamos lá. A mãe, ela pode votar com o bebê de colo? Pode. Pode, sem problema, né? Pode. Inclusive, levar até a cabine, o bebezinho? Isso. Até porque o bebê não vai influenciar em nada, né? Isso, exatamente. Porque o grande problema é você ter alguém que vai ali impedir a liberdade do voto. E é óbvio que o bebê não fará isso. Outra pergunta. Eu tenho um filho que tem atestado e é analfabeto. Ele é especial e no atestado dele tem dizendo que eu posso acompanhá-lo para qualquer canto. Posso entrar com ele na votação? Pode. Pode sim, né? Pode também. Tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Minha filha tem déficit intelectual. Eu posso acompanhar na urna pelo fato dela não saber mexer nas teclas? Pode também. Só aconselho levar algum atestado, algum laudo que comprove essa deficiência. Tem que ter o atestado em mãos. Não é que tenha que ter, eu recomendo. Porque imagina se ela chegar lá na sessão e de repente o mesário diz, não, como a senhora não comprovou, eu não vou permitir a entrada da senhora. Então, para evitar algum constrangimento, alguma situação dessa, eu recomendo levar um laudo ou um atestado que comprove esse problema. Transferir meu título pela internet, posso votar só com o aplicativo e o e-título? Pode votar, mas no local para onde ela transferiu. Ela não pode votar em outro local. Mas pode votar só com o e-título. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, perguntei ele aí se a gente não estiver com o título, não tiver o título. Pode votar com o documento de foto? Pode. Pode também votar com o documento de foto, sem o título, desde que a pessoa esteja inscrita naquela sessão eleitoral. Se, de fato, ela foi inscrita naquele local, ela compareceu sem o título de eleitor, mas compareceu com o documento oficial, com foto, também vai ser permitido que ela vote. Vamos lá, tem mais perguntas. Bom dia. Marcos, bom dia. Marcos Dantas, eu queria perguntar aí, esse rapaz, porque a gente não começa pelo federal, aí se eu não quiser votar no federal, aí como é que eu faço para iniciar a votar? Esse rapaz vai responder agora, e aí? Pronto, veja bem, Marcos. No Brasil, nós temos o que se chama de voto nulo ou voto em branco e o voto válido. O que é o voto válido? Em resumo, é aquele que é dado a alguém, a algum partido ou a algum candidato. É o voto, como o nome sugere, é o voto que vale, é o voto que conta, é o voto que realmente se faz a contagem da eleição. Se a pessoa não quiser votar em ninguém, ela pode votar branco ou pode votar nulo. Lá na urna eletrônica tem uma tecla chamada branco, é inclusive uma tecla branca. Ela pode apertar nessa tecla branco e confirmar o branco e o verde, e aí ela vota branco. E se for nulo, ela pode colocar algum número que não existe de candidato e também confirmar. Eu reforço que, por exemplo, ela pode, eu recomendo que se ela quiser votar nulo, ela coloca 0-0 e confirme, porque é a confirmação de nulo. Agora, eu queria só fazer um apelo às pessoas, quando você não vota ou quando você vota nulo ou branco, você está repassando para outra pessoa a possibilidade sobre a decisão da sua vida. A votação, além de uma conquista coletiva enorme no Brasil, ela é a oportunidade de nós escolhermos aqueles que nos governarão, aqueles que nos representarão. E na medida em que eu simplesmente me abstenho ou não quero fazer essa escolha, eu passo a outra pessoa a possibilidade de fazer essa escolha por mim. Então, faça um apelo às pessoas, tentem analisar. Nós temos tantos, nós temos só de deputado federal, como ela disse aí, nós temos mais de 100 candidatos. Então, tente avaliar os candidatos para, preferencialmente, não votar branco ou nulo. Tem muitas perguntas aqui, vamos correr contra o tempo. Bom dia. Bom dia. Minha mãe tem 83 anos, ela quer votar, ela pode levar acompanhado uma criança, menos de 10 anos? Pode, pode. Pode sem problema, né? Pode. Parabéns, Augusto, pela iniciativa de levar informação sobre eleições para pessoas que muitas vezes têm dúvidas e não sabem quem recorrer. Sem dúvidas, é o melhor advogado e professor em direito eleitoral. Parabéns, Mara Santos. Olha aí. Olha aí, obrigado, viu, Mara? Foi muito generoso. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Olha, essa pessoa que tirou o título pela primeira vez, você diga a ela aí, se ela estiver ouvindo, ela chama nesse WhatsApp que o advogado repassou aí agora. Aí ela coloca lá, é número de título, vai ter lá as opções, ela vai colocar. Então, quando ela colocar o número de título, ela vai apertar lá que eles vão mandar, ela digitar o nome dela, o CPF e o nome da mãe. Aí vai aparecer o número do título, o local que ela vota e a secção. Eu fiz isso agora, porque meu esposo perdeu o título e a gente não sabia. Aí eu fiz agora nesse número e deu certo, graças a Deus. Muito obrigada, viu, Marcos? Olha aí, troca de experiência. Olha aí, Marcos, vamos repetir o número então, né? Troca de experiência aí, né? DDD-61-9637-1078. Repito, DDD-61-9637-1078, é o WhatsApp do TSE. Você só não pode perguntar lá qual é o bicho de hoje. O restante... E nem ligar, né? É, nem ligar. Não vale a ligação, só vale o WhatsApp. Então, mandando dúvida lá sobre a eleição, ele vai responder. Me lembrei agora de Fabão, né? Cambixa aí na Rua das Ciclo Vendas. Um abraço aí para o nosso amigo Fabão, sempre na escuta aqui. Fabão, Fábio Ferreiro, Fabão, né? O melhor cambixa. São Paulino Nato. Ele não é flamenguista, não? É, dizem que é São Paulino, viu? É, vamos lá. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Janta. Marcos Janta, minha mãe tem 84 anos. Ela quer que eu faça a colinha para ela levar no dia da eleição. Ela quem fala, os candidatos dela. Eu ir mais ela, não é melhor eu votar por ela, não? Levar ela lá para cabine de votação e votar por ela? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa, Augusto? É não, né? Vai defender, viu, Marcos? Perceba, nesse caso aí específico, o presidente da mesa vai verificar se a mãe dele, por alguma razão, tem alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Se ela tiver, a presidente da mesa ou o presidente da mesa vai permitir a entrada desse filho dela com ela. E aí, lá na urna, ele pode botar ela para votar ou ele pode votar no lugar dela, apertar a tecla no lugar dela. Mas vai depender da adesão do presidente da mesa, que é soberano no local. Tem gente com mais de 100 anos que tem uma mobilidade maravilhosa, né? Isso, exatamente. Então, se verificar que a pessoa tem mobilidade, tem condições, então não vai ser permitido que outra pessoa entre na urna, não. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Morou uma menina comigo, ela é do Ceará, mora comigo, ela vota lá. Aí, onde é que ela vai justificar o voto? É aqui nas sessões ou nos correios? Justificar o voto? Ela pode justificar nas sessões lá, normalmente. Não tem nenhum problema. E não é obrigado a ser no mesmo dia, não, né? Não, não é obrigado, não. Depois tem um prazo ainda que a justiça eleitoral divulga que as pessoas podem fazer a justificativa. Eu só reforço, Marcos, se as pessoas não forem votar, que de fato elas justifiquem o voto. Por quê? Porque a pessoa que não justifica, ela não fica quita com a justiça eleitoral. E aí ela é impedida, por exemplo, de assumir cargo público, de fazer concurso, de se matricular em universidades públicas, uma série de outras questões que ela fica impossibilitada. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu voto em outra cidade. Eu posso justificar o meu voto em qualquer colégio, onde tem a urna? Já respondeu, mas pode? Pode. Em qualquer colégio? Isso. A não ser que a justiça eleitoral daquele local, por uma questão de organização, tenha disciplinado. Olha, aqui em Caicó, por exemplo, o único canto de justificativa vai ser tal local. Aí eu não sei. Realmente eu não sei informar se a justiça eleitoral aqui fez isso. Mas caso não tenha feito, pode justificar em qualquer colégio. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos. É Maria daqui de São José Cidó. Ei, Marcos, me diga uma coisa. Pergunta aí essa pessoa se a gente votando nulo, os votos servem para os outros candidatos. Eu queria saber se a gente votando em branco ou nulo, se os nulos e os brancos vão para outros candidatos. Bom dia. Abençoado de ter sua feira para você aí. Abraço. Boa pergunta. Para onde é que vai o voto nulo? Vão para o lixo, Marcos. Vão para o lixo. Não serve de nada. Na sala de aula eu digo assim, olha, voto branco e nulo é lixo puro. Não vale de nada. Assim, é lixo. É lixo. Não serve nem para reciclar. Então, quando você vota branco ou nulo, você está dando às outras pessoas a oportunidade de decidir por você. Os únicos votos que valem para os candidatos e para a contagem dos eleitos na eleição são os votos válidos. Inclusive, Marcos, eu quero aproveitar porque tem um grande mito no Brasil de que se mais da metade da população votar nulo, anula a eleição e faz outra eleição. Isso é mentira. Isso não procede, Geraldinho. Isso existe por uma confusão, por causa de uma dispulsão do Código Eleitoral, que diz assim, se mais da metade dos votos forem anulados, mas são aqueles votos que foram válidos e por alguma razão, por exemplo, o candidato foi cassado por uma fraude eleitoral. Então, se anula os votos que ele obteve. Então, no caso desse aí, se foram mais da metade dos votos, aí pronto, o que ocorre nessas cidades que tem eleição suplementar, por exemplo, não é o caso. Se mais da metade das pessoas votarem nulo, lá na urna votarem nulo ou branco, a eleição vale. Continua valendo a eleição. Continua valendo. Menos da metade das pessoas vai decidir por todas. Por isso que no voto válido você tira, você joga no lixo, como diz o Prova Augusto, os nulos e brancos, né? Isso, isso mesmo. Agora, se a gente tiver, Marcos, só 10% de votos válidos, se 90% geral dos votos forem nulos ou brancos, a eleição vai ser decidida por 10% dos votos. Por mais que seja um direito que a pessoa tem de querer votar em branco ou nulo, né? Isso, isso. Não é interessante, mas não vai servir de nada. Isso mesmo, isso mesmo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu queria saber o seguinte. Quando digita o número dos candidatos para o voto ser válido, tem que esperar aparecer a foto para poder confirmar. ou quando já digitar o número confirmar sem aparecer a foto? O voto ser válido? E aí, Augusto? Você espera, a senhora espera, né? Aparecer a foto. A senhora digita o número, se for para o deputado, quatro números. Espera aparecer a foto. Apareceu a foto, confirma, né? Não vai poder confirmar o voto antes de aparecer a foto. Então, de fato, precisa esperar a foto. Outra coisa que eu quero aproveitar aqui, Marcos, é dizer às pessoas que o horário de votação, né? Oito da manhã às cinco da tarde. Oito da manhã às cinco da tarde. Nem antes, nem depois. Quem tiver dentro do colégio eleitoral após as cinco horas vai poder votar. Mas só pode entrar até as cinco horas da tarde. Tem mais perguntas? E aí, Marcos? Pergunta ao doutor Augusto aí se os votos de legenda, de legenda do partido para a federal, vai para o candidato do partido ou para a federação? E aí, Augusto? Os votos de legenda para a federal, se o partido compuser uma federação, vão para aquela federação, para o pacote todo. Não conta só, Geraldo, por candidato daquele partido, não. Se a federação, por exemplo, tiver três partidos, vai contar para o bolo dos três. O voto em trânsito, como é que funciona? O voto em trânsito tem um prazo bem anterior, né? É o que, em resumo? Você não vai estar no local de votação, né? No seu local de votação, você requer que você possa votar lá nesse local onde você vai votar. Mas esse prazo já passou, não é mais permitido o voto em trânsito nesse momento. Augusto, obrigado pela sua participação. Marcos, obrigado, quero agradecer. Quero só reforçar as pessoas que os comícios podem acontecer até quinta-feira agora, sexta-feira e sábado podem ter movimentação política, normalmente, mas sem discurso. Fala, propaganda eleitoral, comício, só até quinta. Nas redes sociais, as pessoas podem utilizar a rede social normalmente, mesmo no dia da eleição. Só recomendo não pedir voto. E por último, quero reforçar o Pardal. Você pode baixar no seu celular o aplicativo Pardal, é a figura de um passarinho, para denunciar alguma compra de voto, algum abuso de poder, algum crime eleitoral que você presenciar. É só gravar um vídeo, fazer uma foto e mandar lá pelo Pardal. E outra coisa, Marcos, se a pessoa quiser saber, ah, quem são os candidatos daqui, ou quantos eles gastaram, ou o que eles têm, ou quais as propostas deles, é só colocar lá no Google, divulgacandicontas, ou divulgacandicontas.dse.juiz.br. Divulgacandicontas, você pode olhar todos os candidatos possíveis. Quero só destacar, por último, para concluir, que o eleitor não pode mais ser preso a partir de hoje, Marcos. Só pode ser preso em flagrante delito, ou por sentença penal condenatória, para a execução já da sentença. A partir de hoje, você eleitor, não cometa erro não, porque pode ser preso em flagrante, né? Mas não sendo em flagrante, você não vai poder ser preso para justamente assegurar a liberdade de voto. Quero agradecer, Marcos, e reforçar esse apelo para que as pessoas vão à urna e votem. Muito obrigado. Obrigado você, a gente volta aí. Essa semana teremos mais Augusto, e no próximo domingo também, aqui na nossa cobertura das eleições de 2022. Estou aqui, correndo aqui, porque vai começar agora a propaganda eleitoral gratuito. Novamente, a maior revelação do debate do SBT, Soraya tem coragem, determinação e fala a verdade. E quando Bolsonaro, mais uma vez, desrespeita as mulheres, ela é firme. Quero dizer ao...